E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, vocês estão escutando esse barulho Ai cara, isso aí é um alerta, era pra gente sair da cidade a tempo Caraca mano, eu tô escutando explosão, eu não creio que ele tá aqui Ele tá ali véi, meu Deus, eu maior de todos Peraí peraí, vamos embora, a gente precisa sair da cidade Caraca moleque, o que tá acontecendo, oh my Mano, eu ia começar o vídeo, começou a tocar a sirene Noticiário na TV galera, noticiário na TV que um tornado poderia chegar aqui em Los Santos E a gente se arrumou aqui pra ir embora Tá chovendo demais, tá relampiando E olha lá cara, não dá pra ter no... Mano, tá perto da gente Nossa, eu tô vacilando aqui Tô vacilando aqui, eu tô vacilando Sai Nossa, tá sugando tudo Ih, não Testa aí Vamos, 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 não, 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 não Caraca, meu amigo Meu Deus Sai O carro tá funcionando ainda Ele tá me puxando Não, 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 não Tô tentando segurar galera Não, não, não Meu Deus, tá puxando Olha a situação do carro, velho É o maior tornado que já existiu Caraca Sai, 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 sai Vem, 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 vem Vem gente Caraca Entra, entra Ih, cara Esse carro aqui é duas portas, mano Não, é quatro portas É quatro portas Entra, entra, entra Entra, entra Entra, mulher Meu Deus Ô ônibus Caraca, galera Desvira carro, desvira carro O que que tá acontecendo, velho Desvira É o maior tornado de todos, velho Desvira carro Meu Deus Aí, aí Ih, o carro tá sendo arrastado Meu Deus, que isso, cara Que isso Caraca Caraca, sério, velho Tá puxando pra trás Não Caraca, por onde eu fui, velho Onde é que eu tô, onde é que eu tô Galera Eu não sei se eu consigo sobreviver esse tornado, velho Vamos tentar sair daqui Meu, minha nossa Vamos lá Vamos lá Ó, vai dar muito ruim isso aqui, cara Meu Deus Onde o tornado me jogou, cara Mano Se eu sair do carro é pior Se eu sair do carro é pior Eu sei que se eu sair do carro é pior Eu sei que se eu sair desse carro aqui O risco de sobreviver vai ser muito pior Olha Olha o vento Bom, galera Consegui sair de lá O tornado tá em cima da gente, mano Vambora Vambora Caraca É o maior É o maior de todos, mano Olha os carros sendo jogados aqui, mano A gente precisa pegar um avião pra ir embora Olha lá Olha lá, cara Olha lá, velho Vamos lá Vamos 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 pro aeroporto Pegar um avião e ir embora Embora da cidade, mano Vamos lá, gente Ah, mano Tá ali, velho Ele tá ali, mano Ele tá ali Ele tá ali, cara Meu Deus Não tem nenhum avião aqui Ele tá muito perto, cara Cadê minha família? Bora, gente Entra, entra, entra Olha a situação do carro Esse pessoal é muito lerdo, mano Vamos ver se a gente acha um avião aqui, cara Pra ir embora Mano, ele é muito rápido esse tornado Esse avião aqui tem lugar pra quatro pessoas Vamos ver Vamos ver se tem Entra aí, gente Não sei se tem lugar pra quatro pessoas Caraca, velho Olha lá Entra, entra Não tem Não tem, não tem Caraca, velho Onde tá aqueles aviãozinhos que ficam aqui, mano De quatro lugares Entra, 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 entra Olha ele ali, velho Tá chegando aqui Tá com o teleguiado Nenhum Só pode Aqui sempre ficam os aviões Ih, tá explosando tudo Um helicóptero serviu também Vamos lá, vamos lá Olha lá Sempre tem uns aviões aqui Minha nossa Travou Travou tudo Oh my Caraca, essa sirena é muito chata Não tem nenhum avião aqui, velho Olha isso, se perde no ar Ai, bati Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar um Não tem, mano Aqui sempre tem avião, velho Não tem como ir embora Se não for de avião Que estranho Caraca Não tô achando um, galera Olha os carros aqui, ó Que o tornado jogou Ali, ali, ali Um avião Um avião aqui Vamos parar o carro aqui pra não atrapalhar Vamos tentar fugir, galera Vem, gente Vem, gente Vem, 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 vem Não tô vendo mais o tornado Ali, cara Olha ele Vambora Eles entraram Entra, entra Vai, mulher Entra Meu Deus Entra Não tem lugar pra Um Meu Deus Entra Não acredito que esse avião não tem lugar pra mais uma pessoa Meu Deus Eu vou ter que ir embora Vou ter que ir embora Paciência, velho Olha a visão Vambora Vambora Ai, caramba Ali é a pista A pista aqui Nossa Tive que deixar a Tracy, velho Vambora Vambora Aí, aí, aí Vambora, galera Ih, caramba A polícia tá vindo atrás de mim Porque eu roubei o avião Vambora Vambora Dane-se Não Meu Deus Meu Deus Não acredito, velho Fugiram meu avião, maluco Polícia desgraçada Galera Meu avião explodiu Olha o tornado, mano Olha o tamanho disso aqui, velho Infelizmente Não conseguimos fugir E pra finalizar esse vídeo Olha como o buga chegando perto Olha isso Caraca, o bicho tá gigante Pra gente finalizar o vídeo Bora Ó Não deixa chegar Bom Esse foi o vídeo O maior tornado Esse é atualizado De todos os tempos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E até a próxima Fui E até a próxima